Inveja, desejo, ganância. Você acha que essas palavras você não tem? Mas, no mundo que a gente vive, capitalista, a chance de você não ter isso é muito baixa. O mais provável que aconteça é que você não perceba que tem. Mas seja uma inveja de você querer ter um carro melhor, ou uma ganância de você querer ter um trabalho melhor, ou a gente vai falar muito assim, ah, eu tenho um sonho de dar um futuro melhor para a minha família. Todo mundo vai ter algum grau dessa busca de expansão do seu mundo, não só material, mas às vezes de desenvolvimento também. Nem toda inveja, nem toda ganância vai ser uma coisa que vai ser o porta do inferno, ou a porta dos fundos. Mas a gente vai ter que aprender a lidar com esses processos de querer comprar. E toda hora que está ali no Instagram, aparece uma coisa, ah, eu quero isso, aí aparece um curso novo, ah, eu quero aquilo, aí aparece uma viagem nova, ah, eu quero isso, aí aparece uma profissão nova, ah, eu quero isso, é tudo eu quero, eu quero, eu quero. E se a gente não aprende a domar essas rédeas do eu quero, o que a gente começa a ser? A gente começa a ser um escravo do euquerismo. Todo lugar que a gente vai, a gente recebe uma propaganda na cara, um pop-up, e o que acontece? A gente começa a não ter foco na vida, porque a gente sempre está querendo uma coisa nova, a gente sempre está buscando, está numa posição nova, etc., e nunca desenvolve um lugar de saciedade. Mas o ponto central é, se você aprende a desenvolver uma inteligência emocional em relação à ganância, você vai aprender a mobilizar essa energia emocional de uma maneira que seja benéfica para você. No Ayurveda tem uma frase bem clássica que é, se você tem inveja do esforço da pessoa e não inveja do que a pessoa alcançou, muitas vezes isso vai fazer você ser uma pessoa de sucesso. porque a energia do olhar para o outro é fundamental na nossa condição humana. A gente aprende olhando para o outro. Então, se a gente aprende a mobilizar a nossa energia da comparação de uma maneira benéfica para a sua vida, você vai ser uma pessoa gloriosamente gananciosa, gloriosamente invejosa. Eu sei que isso, do ponto de vista ocidental, não tem muito a ver, mas do ponto de vista da cultura védica, existem modulações para todas as emoções. A gente vai chamar isso de Satorades e Tamas. Se você já praticou yoga e etc., você vai ter um pouco das noções, ou ler o Bhagavad Gita. Mas o ponto central é, para você conseguir isso, não basta você pegar o teu livro de filosofia, pegar o teu Bhagavad Gita para ler. Você vai ter que aprender o mecanismo efetivo, real do processo emocional. Na nossa cabeça ocidental, você tem emoções no cérebro, e você tem químicas que você usa, remédios psiquiátricos e etc., ou remédios que não sejam psiquiátricos, porque o nome psiquiátrico, muitas vezes, as pessoas vão ter um pouco de medo. Se você não viu o vídeo do medo, volta para o vídeo anterior. Mas, na perspectiva dessa cultura, que a gente pode chamar de indiana, védica, hindu, do yoga, etc., você vai ter sempre um estudo muito preciso entre o que é um estado emocional e um estado respiratório. E de um estado respiratório vão ter outras coisas também. Mas, antes disso, vamos pegar e vamos produzir um pouco de corpo emocional aqui, de ganância. Vamos fazer. Fecha os olhos. E agora você inspira. Não precisa inspirar muito rápido, não. Inspira. E agora solta pouco, ó. Aí inspira de novo. Aí solta pouco, ó. Aí inspira de novo. E solta pouco, ó. Você está mudando o funcionamento hormonal do teu corpo. Já abre o olho, tá? Pode abrir o olho aí. Se você quiser fazer mais um pouco do exercício, você pode. Mas, pode soltar, ó. Dá uma relaxada. Beleza. Dá uma relaxada. Então, quando a gente está nesse processo de conhecimento, educação emocional fundamental, não importa se você tem 10 anos, ou 50 anos, ou 35. 70 também vale. O nosso grau de analfabetismo emocional no Ocidente é colossal. E isso faz com que a gente esteja muito sujeito a essas dinâmicas de materialismo e etc. Porque a gente não sabe o mais beabá do beabá de um processo emocional, que é a relação entre emoções e respiração. E não tem nenhuma cultura que desenvolveu isso no mundo, como a cultura que a gente pode chamar de indiana, védica e etc. Portanto, se você tem essa relação de processo emocional de inveja, de ganância, de não ter um controle sobre o processo de compras, de ficar, às vezes, estourando cartão de crédito e etc. Essa vai ser a sua última compra para resolver todos os seus problemas. O nosso workshop de 8 horas, apenas 8 horas, em São Paulo, dia 20 de julho de 2024, vai em um dia resolver os seus problemas. Isso vai te dar uma ferramenta para você mudar todo o seu conceito do que é emoção e do como você lida com emoção. Porque a gente vai usar, além da parte da respiração e de alinhamento corporal, a gente também vai ter esse aspecto de toque em pontos nervosos do corpo, pontos marmos, para quem conhece o mundo do Ayurveda, onde a gente vai ter uma ferramenta para entrar para o seu corpo emocional através de uma porta adequada. Se eu tento atravessar aqui uma parede, eu vou ter que quebrar essa parede para entrar ali. Mas se eu sei onde é que é a porta, e eu sei onde é que é a fechadura, e eu sei onde é que é a chave, e eu sei como girar a chave dentro da fechadura, eu sei como girar a maçaneta e entrar pelaquela porta, é muito mais fácil do que atravessar a parede. Então, se você busca ter uma clareza e uma efetividade da sua gestão emocional, de estresse, de inteligência emocional, esse workshop é imperdível, são apenas 30 vagas e é em São Paulo. E é período de férias, para você poder pegar o seu avião na sexta-feira, chegar ali em São Paulo, passar no workshop, de repente, se for o caso, dar uma dormida em São Paulo e tal, dar uma dormida na sexta-feira e tal, e em um final de semana, num preço absurdamente, ridiculamente barato, dá uma olhada aí na descrição, se inscreve agora, você vai conseguir fazer a sua vida sair, não vou chamar nem da água para o vinho, vai sair da água para o santo graal, para o néctar, para o amruti, ok? Então, nós te convidamos aí, com todos os nossos 12 anos de experiência, se inscreve agora. Namastê.